Top 10 Cidades Mais Antigas Ainda Habitadas Conheça algumas cidades históricas mais antigas ainda habitadas. Viajar para essas cidades é como viajar no tempo, pois suas construções e monumentos nos levam para um passado remoto. Então, venha conhecer essas cidades e se sinta numa época em que muitas delas existem desde antes de Cristo. Se você gosta desse tipo de lugar, inspire-se com algumas das cidades mais antigas do mundo. 10. Beirute A capital do Libro tem moradores desde 3.000 a.C. Além de tudo, é um grande centro cultural, administrativo e econômico do país. 10. Escavações feitas na cidade já encontraram vestígio dos povos fenícios, helenísticos, romanos, árabes e otomanos. A cidade também aparece em cartas de faraós do Egito no século XIV a.C. Desde que a Guerra Civil Libanesa acabou, o local é uma atração turística moderna e bastante procurada. 9. Kansyatep Localiza-se no sul da Turquia. Kansyatep tem habitantes desde 3.650 a.C. Há registros, inclusive, da presença de povos hititas. A cidade teve sua região central reformada pelos bizantinos no século VI. Provdiv Essa cidade, que é a segunda maior da Bulgária, é povoada desde 4.000 a.C. Antes de se tornar uma cidade romana, o local funcionava como uma espécie de assentamento. Depois, foi dominado por bizantinos e otomanos, até que, finalmente, passou a fazer parte da Bulgária. Provdiv é um grande centro cultural, um último atrativo para quem sempre quis ver de perto construções romanas e ancestrais, como a Fiteatro e o Arquedutos Antigo de Provdiv. 7. Sindor Essa cidade libanesa parece ser tão antiga quanto Tódipe. Sindor fica apenas em 25 quilômetros de Beirute, e é considerada uma das mais importantes em antigas cidades fenícios. Tanto Jesus Cristo quanto o apóstolo Paulo passaram por ela. Antes da visita à Sagrada, Alexandre, o Grande, também esteve por ali. Sexta cidade Fai Ium Localizado ao sul do oeste de Cário, no Egito, Fai Ium é habitada desde 4.000 a.C. Uma das características curiosas a respeito da cultura local remonta à antiga crença de Pichochos, o crocodilo sagrado. Fai Ium engloba uma parte da antiga cidade de Crocodilo, Ops. As atrações atuais da região incluem mesquitas e aspirantes em Rhin e Haara, e ficam próximos a Fai Ium. 5. Sousa Os termos antropológicos indicam que os primeiros habitantes de Sousa, Miran, datam de 4.000 a.C. A cidade foi a capital do Império Elanita antes da chegada dos Assírios. Depois foi a região escolhida pelos próprios peças. Sousa é considerada também um dos peças do Criado. 4. Damásco No sul de Damásco, na Síria, tem que ser os primeiros habitantes de 4.000 a.C. Muitos historiadores e antropólogos atacam que Damásco é a cidade mais inteira do mundo. Há quem define aquilo da verdade que ela é habitada desde 10.000 a.C. Mas como não há um consenso a respeito, essa teoria ainda não é a mais aceita. Damásco foi uma região importante de assentamento para os rupos alamores. E foram os responsáveis pela implantação do sistema moderno de redes de água. Mais tarde, a cidade foi conquistada por Alexandre Branco. O local ainda tem muitas construções indígenas, porque as arquiteturas de todo mundo. Terceiro, Alepo Assim como o Damásco, Alepo, que fica na Síria, teve seus primeiros habitantes em 4.000 a.C. A região ficou sob o controle de dita até 800 a.C. Depois, esteve sob o domínio de Assíria. Queijos, peças, romães, desafios, finalmente os árabes. Os primeiros moradores chegaram lá de 5.000 a.C. Ainda que enfim se refugava pelos termistas. O nome Blybos foi dado pelos povos gregos e importava o bapiro da região. A palavra Bíblia é uma derivação de Bíblos, de zíio e de exaltação da cidade que estão os antigos tempos polícios. A história de Bíblos é a igreja de São João Batista. A cidade de Boteco também é a poste guarda nacional de Bíblos, que reúne os de todos os mundos. A cidade de Jericó, que é a cidade mais antiga do ano, Jericó, que é o que tem de todos os palestinos, é metá-lo que eles enormem as igrejas. O que se avançou recente, descobriu na resta da região da nossa região, ligado por uns milhões de anos atrás. Localizado perto do Jordão, Jericó é habitado por muitas mil moradoras, atualmente, em um cenário que parece ter parado no tempo. É isso aí pessoal, se vocês conhecem mais cidades mais antigas, deixem aí no comentário, deixem seu like e deixem sugestões de Bíblos. Muito obrigado e tamo junto.